Bloquinho na caneta. Nossa, isso era a coisa que eu mais fazia, eu anotava tudo num caderninho, todas as despesas, levava esse caderninho comigo dentro da bolsa, eu sou das antigas, né? Não sabia nem mexer em planilha Excel, nem nada. Nossa, todo décimo terceiro eu já tinha o nome escrito do que eu queria fazer com aquele dinheiro. Oi, gente! Tudo bem? Tô aqui de volta no canal pra fazer mais. E é incrível como a gente piscou e o final do ano já chegou, né? E aí já começam as promessas pro ano que vem. Mas você já parou pra pensar que você não precisa esperar o próximo ano chegar pra você começar a botar as suas promessas em prática? Por exemplo, se você no ano que vem prometeu que vai se dedicar mais e vai ser mais financeiramente organizado, você já pode começar a se organizar a partir desse ano. E o vídeo de hoje é justamente sobre isso. Eu vou te dar algumas dicas pra você já começar a se planejar e se organizar financeiramente pra 2022. De uma coisa eu tenho certeza. O quê? O ano que vem vai ter 12 meses. Não, mas você pode ter certeza de outras coisas também. Porque no início do ano sempre tem aqueles gastos que não tem no resto do ano. IPVA, IPTU, matrícula escolar, material dos filhos se você tiver. Esses são aqueles gastos que sempre tem no início do ano. E você já pode começar a se planejar a partir de agora pra não ficar endividado. A gente precisa se programar pra isso. E uma ótima forma de se planejar é já pegar o 13º no final do ano pra usar nessas despesas que são do início do ano. Então eu não posso pegar meu 13º e ir no mercado e fazer aquela ceia dessa todo meu dinheiro. É pra economizar então? É, você pode usar sim um pouco desse dinheiro pra isso, pras compras de final de ano, até mesmo pra uma viagem. Mas primeiro você precisa se organizar pra aquelas despesas que você vai ter no início do ano. Pra você não ficar devendo o ano inteiro. Mas eu posso comprar minha uva passa? Pode, uva passa pode. Ó, dá pra equilibrar. Vamos supor que você ganhe aí um 13º de 5 mil reais. Isso vai depender muito da situação de cada pessoa, né? Então você pode adequar aí pra sua situação, ver o quanto você vai ganhar de 13º. Aí, por exemplo, desses 5 mil reais, você pode pegar 2 mil reais pra gastar com você e 3 mil reais sobra aí pra você pagar as contas do início do ano. Aquelas contas no início do ano que a gente sempre tem e precisa se planejar. E aí, ó, o dinheiro que você tem do 13º você pode utilizar pra pagar elas e não ficar devendo. Mas é claro que isso é só um exemplo, né? Porque existem famílias que ganham um pouco menos de 13º, então você adequa esse exemplo pra sua realidade. Nossa, todo 13º eu já tinha o nome escrito do que eu queria fazer com aquele dinheiro. Então tinha vezes que era pra mobiliar nossa casa, porque teve um período aí que a gente comprou a casa, daí precisa comprar mobília. E a gente deixava, ao invés de comprar parcelado, a gente comprava tudo à vista. Então eu esperava primeiro juntar o dinheiro, ia comprando as coisinhas aos poucos. Daí eu conseguia, tipo, ótimos valores nas coisas usadas. A máquina de lavar custava mais de mil reais e aí eu consegui comprar ela usada por 500 reais à vista. Por isso que é bom, né, ter dinheiro à vista, assim. Você vai juntando, ao invés de parcelar aí uma compra de mil reais, você consegue pela metade do preço comprando usado. Então quer dizer que eu não posso pegar meu 13º e sair gastando como se não houvesse amanhã? Porque o amanhã chega, né? O amanhã chega, exatamente. Não dá pra você sair por aí. É principalmente, né, nas compras de final de ano, porque tem muito esse impulso de consumo. Você sai andando, aí as vitrines estão lindas, estão todas decoradas. Aí você passa, vê umas blusinhas que te chamam a atenção, você já quer entrar, comprar. Mas primeiro você precisa se planejar pra você fazer essas compras de final de ano com segurança, sem ficar devendo, sem ficar parcelado. O ideal é você ter sempre o dinheiro antes pra você poder comprar tudo à vista e com desconto. Definir metas financeiras são muito importantes pra aqueles gastos que você quer fazer e pode ser gastos grandes como gastos pequenos, mas é importante você se planejar pra eles. Por exemplo, você pode querer comprar um carro e aí você precisa de bastante planejamento, de muitos meses economizando, assim como você pode comprar um tênis, uma calça, e aí você também precisa se planejar pra esses pequenos gastos. Mas é claro que vai demorar muito menos tempo pra você conseguir comprar. E aí se planejando, você consegue ter tudo programado pra você não extrapolar o seu orçamento e gastar mais do que você pode. Vamos dizer que a sua meta financeira aí pro próximo ano é comprar um fogão. Aí vamos pensar que um fogão vai custar aí mais ou menos uns 600 reais. É claro que existem fogão de vários modelos muito mais caros. Mas, por exemplo, se um fogão que você quer comprar custa 600 reais, você pode guardar 100 reais todo mês durante 6 meses, que vai dar o valor de 600 reais. Ou você pode guardar 300 reais e aí você vai precisar guardar por 2 meses e aí você já vai ter o valor de 600 reais. Isso vai depender muito das suas possibilidades financeiras e do quanto você consegue guardar de dinheiro. Quanto mais dinheiro você consegue guardar, mais rápido você vai conseguir realizar a sua meta financeira. Mas aí você tem que pensar pra não prejudicar os seus outros compromissos, as suas outras despesas do dia a dia e conseguir guardar dinheiro sem prejudicar, sem ter que deixar de pagar a conta de luz e de água, por exemplo, porque daí não vai valer a pena. Principalmente se o fogão for elétrico, né? É verdade. E vocês podem ver que eu tô falando aqui pra vocês fazerem uma meta financeira pra guardar esse dinheiro todo mês e não sair parcelando logo de cara. Porque se você conseguir guardar o dinheiro, você pode até conseguir um bom desconto à vista ou até mesmo não se embolar no cartão de crédito. Porque a gente pensa, ah não, vou comprar logo, vou parcelar e aí eu vou pagando todo mês e já tô com o produto ali. Mas aí você faz isso com o fogão, com a geladeira, com o sofá, com todas as coisas da sua casa e aí quando você vê a fatura do cartão de crédito, que era um monte de parcelinha, acaba ficando muito alta. Por isso que é importante vocês se planejarem antes, guardar o dinheiro antes e não fazer um monte de parcela no cartão de crédito. Ó, como no finalzinho a voz é uma falha de eu te oferecer aqui um pouquinho de água, meu amor. Obrigada, amor. Tô um pouquinho rouca. Então enquanto você aprecia a sua água, eu vou pedir aqui, ó. Você aqui tá assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu. É de graça, não precisa parcelar e nem juntar dinheiro. E deixa o like também. Se inscreve aqui embaixo e já deixa o like no vídeo. Não existe planejamento que dê certo se você não escrever tudo e colocar tudo no papel. Por isso que é importante você ter uma planilha pra você se organizar. E nessa planilha você pode colocar todos os seus gastos e o quanto você recebe por mês. Só assim, quando você fizer bem detalhadinho, você vai saber o quanto que sobra no final do mês, que é um dinheiro que você pode juntar pra algum objetivo ou até mesmo guardar pras pequenas metas. Inclusive, uma boa opção pra você começar a se organizar é o app Mobils, que é o parceiro aqui do Banco Pan. Você pode baixar o app aí no seu celular e é muito legal você fazer o seu controle financeiro por lá. Muito fácil, muito prático. E você tem tudo aí na palma da sua mão com o seu celular. Inclusive, a gente já apresentou o app aqui no canal. Tem um vídeo com o Matheus... Eu sabia! Inclusive, a gente já apresentou o app aqui no canal pra vocês. Tem um vídeo com o Matando o Matheus a Grito, que ele mostra melhor um pouquinho do app. Vale a pena ir lá dar uma conferida. E eu também vou deixar o link aqui na descrição de uma planilha que vocês podem baixar do Excel e vocês podem mexer também, bem legal. Então vai estar tudo aqui no box de descrição pra vocês conferirem. Mas se você não quiser mexer no celular, computador, você também fazia muito, né amor? O bloquinho na caneta. O bloquinho na caneta. Nossa, isso era a coisa que eu mais fazia. Eu anotava tudo num caderninho, todas as despesas, levava esse caderninho comigo dentro da bolsa. Eu sou das antigas, né? Não sabia nem mexer em planilha Excel, nem nada. Então, se você não sabe também, você pode usar o bom e velho caderninho. Mas não tem desculpa pra não se organizar. Eu gostei desse nosso trava-língua que a gente criou aqui do nosso amigo Matendo... Matendo... Matendo Matheus a Grito. Matheus Matando a Grito. Fazer um planejamento, apesar do que você pode pensar, é a parte fácil de todo esse projeto. Porque é só você sentar e se planejar e anotar todas as suas despesas, o quanto você ganha. A parte mais difícil é depois, quando você tá com tudo anotado, você seguir e ter foco pra você não gastar em coisas desnecessárias. Vamos dar um exemplo aqui. Você tá passando aí pela vitrine de um shopping, ou às vezes você tá em casa, no sofá da sua casa, e tá assistindo TV e aparece aqueles anúncios de Black Friday. Muita promoção. Às vezes coisa que você nem precisa. E aí você viu ali no anúncio da Black Friday que tá tudo pela metade do preço, né? Às vezes tá pela metade do dobro, mas a gente acaba sendo enganado por essas promoções, né? Será que você vai conseguir resistir à tentação de pensar que essa compra que você vai fazer vai acabar atrapalhando tudo aquilo que você planejou e aquelas metas financeiras que você anotou, que você vai cumprir daqui a alguns meses, guardando dinheiro todo o tempo. Pensar nisso, às vezes, acaba sendo a parte mais difícil, né? De ter foco e não gastar nessas promoções relâmpagos que aparecem, que fazem você querer gastar dinheiro em coisas que você realmente nem precisa. Mas fala a verdade, não dá pra resistir, né? Então, atenção, atenção, esse espremedor de alho automático de R$399 por apenas R$398. Então, antes de comprar, você precisa se fazer essas perguntas. Se eu comprar esse negócio, vai atrapalhar no meu objetivo financeiro? Eu vou estar tirando esse dinheiro de outras metas? Se você começasse a fazer essas perguntas, eu tenho certeza que você vai passar uma ou outra vontade aí de não poder comprar alguma coisa, mas vai valer a pena no curto e longo prazo. Uma coisa que eu costumo pensar é que essas vontades são passageiras. Você olha uma coisa na vitrine e dá vontade de comprar, mas aí, no dia seguinte, às vezes, você nem lembra que você queria comprar aquela coisa. É aquela vontade que dá e que passa, sabe? E se você estiver totalmente organizado com o seu dinheiro, no futuro, você vai poder comprar essas coisas sem precisar ficar se controlando tanto. Inclusive, eu quero perguntar aí pra vocês, se você já comprou alguma coisa esse mês que você não estava planejando comprar, que não estava nos seus objetivos, mas que você acabou passando na frente de uma vitrine, não resistiu, comprou, comenta aqui embaixo pra gente saber. Eu sei que em algum momento você está assistindo esse vídeo e pensando, tá, como que eu vou me organizar financeiramente? Como que eu vou fazer esse dinheiro sobrar no final do mês se o meu dinheiro já está contadinho para as minhas despesas? Realmente, economizar é uma tarefa muito difícil quando você está com o seu dinheiro contadinho ali no final do mês. Mas o que você pode fazer é dar uma olhada nas suas despesas e ver se todas elas são realmente necessárias ou se tem alguma despesa que está ali mas que você não utiliza tanto assim e que você poderia cortar para fazer começar a sobrar dinheiro no final do mês. Por exemplo, você pode perceber que está pagando um pacote de TV que tem muitos e muitos canais por R$200, e você percebeu que você nem ligou a sua TV o mês inteiro, nem acabou nem assistindo. Você pode até substituir esse pacote de TV que você tem por um mais barato e mais simples de R$100, ou até mesmo nem ter pacote de TV, cancelar o pacote de TV e assistir TV só a TV aberta. Porque até com todas essas coisas que a gente tem no celular, às vezes acaba que a gente nem assiste muito TV, vai assistir mais vídeos no YouTube, assiste aqui o canal para fazer mais, e aí acaba que nem vê TV no dia a dia e fica ali a TV com aquele monte de canal que você não assiste e o dinheiro saindo da sua conta no final do mês. E fazendo um corte na sua despesa como esse, pode parecer uma economia pequena no começo, mas se você multiplicar isso por um ano inteiro, 12 meses, já são R$1.200 por ano que você está economizando em alguma coisa que você nem utilizava tanto. Agora imagina se você cortar o pacote todo de uma vez, já são R$2.400 por ano que você está economizando, dá para fazer muita coisa com esse dinheiro, dá para viajar, dá para pagar suas contas atrasadas, dá até para ir juntando dinheiro para algum objetivo a longo prazo. E já percebeu que se você deixar para se organizar tudo em cima da hora, sempre acaba acontecendo algum imprevisto, por isso que é importante você começar a se organizar já antes. Eu falei aqui no vídeo de hoje sobre guardar dinheiro e isso é realmente importante, mas também é importante você saber como você vai guardar esse dinheiro, porque como a gente viu aí os preços aumentando, o dinheiro acaba desvalorizando e você perde o seu poder de compra. Por isso que é importante você guardar num lugar onde o seu dinheiro valorize todo mês. Então não é para eu guardar embaixo do colchão, nem no meu porquinho, é para guardar no banco. É para guardar no banco. Ah, bom. Não é no banco da praça. E uma boa opção para você fazer o seu dinheiro render é guardar ele no Poupa Pan do Banco Pan. E aí você nem precisa ter muito dinheiro para já começar a guardar. A partir de um real você já consegue fazer isso. E guardar dinheiro todo mês não é só importante para os seus objetivos financeiros a longo prazo, como também para você criar uma reserva de emergência. Porque aí se você perde sua principal fonte de renda como aconteceu muito você consegue fazer com que esse dinheiro te ajude hoje mesmo. Mas é claro que você precisa se planejar e guardar com responsabilidade. Sem que seja um dinheiro que vai te atrapalhar as suas contas no final do mês. E aí pessoal? Comenta aqui embaixo se você já se planeja financeiramente. O que você usa? Se você usa planilha, bloquinho? Comenta tudo aqui embaixo. Ou se você já está pensando em se organizar para 2022 comenta aqui. Deixa o like no vídeo se você gostou. Se inscreve no canal se você ainda não estiver inscrito. E fiquem aqui para os próximos vídeos que vão sair. Tem muito conteúdo legal aqui no canal sobre planejamento financeiro. Eu tenho certeza que dá para se organizar. Começa a assistir todos os vídeos aqui que sua vida vai mudar, hein? Um beijão e até os próximos vídeos. Tchau!